Meu amado Ouço sua voz e estremeço Meu amado é minha dor O seu falar é muitíssimo suave É deste amor que eu careço Meu amado é minha dor Eu fiz sua mão pela pressa da minha porta O meu amado tem um nome excelente Ele é Jesus de Nazaré O meu amado está à porta a bater Ei, 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 ei Ouço sua voz, ouço sua voz E me estremeço Meu amado é minha dor O seu falar é muitíssimo suave É deste amor que eu careço Meu amado é minha dor Eu fiz sua mão pela pressa da minha porta E deste lava Viva e aloé Meu amado é meu amado Meu amado tem um nome excelente Ele é Jesus de Nazaré Meu amado é minha dor Ele é Jesus de Nazaré Meu amado é minha dor Meu amado é minha dor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto